Eu considero a iniciativa desse encontro entre pesquisadores da China e do Brasil, por iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz e da Rede TB de Pesquisa em Tuberculose, da mais alta relevância e oportunidade nesse momento. Sendo o Brasil e China dois países de muita importância no bloco dos chamados BRICS, ambas com situações muito importantes do ponto de vista epidemiológico, tanto da tuberculose, a China com seus 5 milhões de casos. E o Brasil tem seus 70 mil, proporcionalmente às suas populações, são países ainda considerados de alta magnitude pela Organização Mundial da Saúde. De modo que reunir pesquisadores, tanto da área básica, quanto da área clínica, quanto da indústria farmacêutica, representando a Fiocruz nos seus vários estados do Brasil. Pesquisadores ligados à Rede TB também de vários estados do Brasil que aqui estão conosco nesse momento. E pesquisadores da China, que representam não apenas universidade, governo chinês e a indústria farmacêutica, sem dúvida nenhuma, traz para nós uma oportunidade de colaboração que nós esperamos que seja muito profícua. As discussões vêm se dando de maneira muito produtiva, muito fraterna, de modo que nós realmente temos a expectativa de desenvolver e estabelecer uma colaboração cada vez mais formal, não apenas entre o Brasil e o China, mas entre as instituições brasileiras e as instituições chinesas, através de nós pesquisadores. Em última análise, quero dizer também que isso responde a um desafio, a um chamamento, a nossa participação pela Organização Mundial da Saúde, naquilo que se refere ao chamado Pilar 3, da eliminação da tuberculose esperada até os próximos 30 anos, que é exatamente um investimento maciço em pesquisa, quer pesquisa da área básica, quer pesquisa clínica. Então, acho que o workshop de hoje foi bem produtivo, porque a cooperação internacional é muito importante para o país, e o controle da tuberculose e a troca de experiência é super importante, sendo a China um país também de alta carga, com muita tuberculose. Então, quando a gente trabalha em conjunto e vê oportunidades para entender melhor a tuberculose resistente, a tuberculose sensível, como se trata, e o desenvolvimento de novas tecnologias, isso é sempre produtivo para o país. E teve vários encaminhamentos na reunião, para a gente tentar cooperações futuras, seja para o governo, seja para a pesquisa, então sempre é muito bom trabalhar em conjunto nesse tipo de workshop. Hoje, no dia 9 de dezembro de 2015, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade da Fiocruz, nós realizamos o primeiro workshop entre o Brasil e o China, com o objetivo de identificar estratégias e prioridade de pesquisa na área de tuberculose. Isso é importante, o primeiro movimento de pesquisadores brasileiros, em sua maioria, é um dos da Fiocruz, da Rede ITB, Rede Brasileira de Pesquisa de Tuberculose, que converte em várias universidades, e também esteve aqui representantes do Programa Nacional de Tuberculose do Ministério da Saúde. Nós aqui apresentamos aos chineses a agenda nacional de pesquisa, já elaborada e definida este ano, várias reuniões, e os chineses, em suma alia, reunidos do Ministério da Saúde da China, pesquisadores, nós discutimos as várias áreas de interesse, seja da pesquisa fundamental, translacional, pesquisa clínica, e também abordamos tópicos na área de pesquisa operacional, pesquisa do sistema de saúde, e o que chama-se hoje, está na moda, o que é importante, chama-se implementation science, como avaliar a incorporação de novas tecnologias. Um dos frutos dessa reunião foi cada lado apresentar as suas experiências, os seus gaps, as suas prioridades, e chegamos a um consenso, afinal, elaboramos um sumário de quais são os próximos passos, entre eles. O mais importante foi que a China também vai iniciar a construção de uma rede nacional de pesquisa, que inclua lá pesquisadores do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e também o setor privado, junto com representantes do Congresso da China, como nós estamos fazendo este ano aqui no Brasil. Porque assim, o Brasil e a China, teremos duas redes nacionais de pesquisas, trabalhando em conjunto, já para iniciar, para promover, induzir, o movimento articulado dos BRICS, que seria a falta agora a África do Sul e a Rússia. Foram momentos bastante novos para nós, porque nós nunca tivemos uma reunião assim, tão aberta, tão formal, e marcamos o próximo encontro em agosto, em Maceió, 21 e 24 de agosto, onde nós vamos realizar o workshop nacional da Rede TV, junto com a Fio Cruz, junto com o Ministério da Saúde e também com a Sociedade Brasileira do Centro Ipical. Assim, nós avaliaremos o que foi feito nesse período, o que nós alcançamos nos nossos objetivos, mas a meta seria usar as nossas agendas de pesquisa para promover uma articulação integrada entre o Brasil e a China na área de pesquisa do PICS.